E aí galera, galera esse é um tipo de vídeo diferente aqui no canal, pois eu tô trazendo nesse vídeo uma unboxing Sim galera, uma unboxing, meu Deus amado, isso é incrível Pois é, um tipo de vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal, eu acho É, eu acho que eu nunca trouxe aqui nesse canal uma unboxing Beleza galera, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei um tripé Sim galera, um tripé, você tem noção do que essa palavra quer dizer? Porque galera, um tripé é uma coisa, é um objeto que é desse tamanho aqui ou maior, sei lá Que você bota em cima dele uma câmera e ele grava você Então eu já expliquei aqui o que é um tripé E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que, ou quer dizer, com o que eu gravava os meus vídeos E agora que eu tenho um tripé, vai melhorar muito a qualidade do canal Então bora lá ver Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu gravava com isso aqui, ó Isso aqui, peraí meu carregador Tchau carregador Galera, eu gravava com isso aqui, eu pegava a câmera Botava aqui em cima, ó E começava a gravar É, eu botava uma cadeira aqui Agora que eu comprei um tripé, a qualidade do vídeo, quer dizer, é também a qualidade do vídeo Agora que eu comprei um tripé, este maravilhoso tripé vai ajudar muito o canal Peraí, vocês vão ver como é que essa coisa funciona Peguei seu nariz Peguei sua carteira Beleza galera, agora eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês devem estar se perguntando como a câmera ficou desse jeito Eu não botei no tripé, mas eu vou mostrar Peraí, este aqui é maravilhoso o tripé Bom galera, pelo visto, tipo, você deve estar vendo que ele é bem pequenininho, né Só que na verdade ele fica maior Eu vou explicar como Agora galera, é só fazer isso aqui que ele fica grande Você vem aqui, ó só, ele já caiu uma perna Aí você vem nesse aqui, ó, e destrava outra perna Beleza? Aí eu vou vir aqui, fazer nesses dois aqui, ó Essas duas pernas vão cair, ó Eu não sei se dá pra ver direito, né, mas Eu pego isso aqui e destravo, ó Tá vendo? Quando eu destravo, esses dois negócios caem Agora galera, fica desse tamanho E depois eu venho aqui, ó, travo os dois, ó Travo aqui e, então quando eu chego aqui, ó Cheguei e dá nisso aqui galera Agora Então galera, este aqui é o maravilhoso tripé Agora galera, eu faço isso aqui, ó Pra chegar até a minha cabeça Tá vendo que este negócio aqui vai crescendo? É, este aqui é o limite Agora eu venho aqui, ó, e boto a câmera nesse negocinho aqui, ó Depois que eu boto a câmera nesse negocinho aqui E que o vídeo começa galera Quando eu começar a gravar vídeos agora nesse negócio aqui Vai realmente ser bem melhor pra mim Pois Eu botei um tripé E agora galera, eu vou botar a minha câmera aqui no tripé Finalmente Uou, você está vendo agora? Tá, eu acho que as vezes eu também vou gravar sentado Mas eu acho que a maioria dos vídeos de agora Vão ser com eu em pé, tá entendendo? E galera, nossa, ficou incrível Cara, esse ângulo Dá pra ver o cenário todo galera E isso é literalmente incrível Nossa gente, eu estou orgulhoso de mim mesmo Porque, é Eu nem vou contar o preço disso aqui E galera, isso está incrível Gente, sério Eu fiquei realmente feliz com o desempenho que o canal está tomando Então pra que você possa me ajudar Pra eu trazer mais coisa Uma câmera nova Um computador novo Que eu estou precisando de um computador novo Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o seu like no vídeo Galera Você não tem noção de quanto o like me ajuda Esse vídeo aqui é compartilhado Galera Então é isso galera Muito obrigado por ver esse vídeo Galera Não tenho muita coisa mais pra falar aqui Tava a fazer outras coisas com esse tripé Só que Isso é coisa minha E vocês também não estão muito interessados Então é isso galera Muito obrigado por ver esse vídeo E a gente se vê Num próximo vídeo E quando perguntarem quem nós somos Nós diremos Nós somos Venom